Estamos voltando com o nosso programa Fala Cidade e agora estamos voltando já com esse cenário aqui, com esse novo cenário, onde aqui já está conosco o presidente da APAI, o meu amigo Sandro Cataldo Mota, presidente da APAI já há pouco mais de cinco anos, presidente da APAI, a APAI que foi fundada em março de 1972, completou já há 43 anos. E é com o nosso querido Sandro Mota, eu sempre o chamei de Sandro Mota, não de Cataldo, tá, Sandro? Sim. De Cataldo, me lembro, essa família Cataldo é de Visconde do Rio Branco, Cataldo Pinto ou nada a ver? Não, Cataldo de Tocantins. Cataldo de Tocantins. Cataldo de Tocantins. Muito bem, bom, vamos falar sobre a questão que nós anunciamos bem aqui, eu quero fazer uma correção no bloco anterior, entrevistando a Jane que também estava aqui, nós falamos dia 11, na verdade, dia 12, tá, dia 12, caiu no sábado agora dia 12, não é isso, sábado dia 12, esse oitavo encontro de violas e violeiros, que já é uma promoção já de muito tempo, tá, é o oitavo ano em que é realizado na APAI Rural. E a gente está trazendo o Sandro aqui até para ele poder explicar melhor essa festa, que tem um cunho muito social, muito importante, tá, e é exatamente sobre isso que ele vai falar aqui para todos vocês de casa. Sandro, primeiramente obrigado por estar aqui conosco, a gente fez questão de colocar esse cenário aqui para você, tá, para todos, todos os APAIs, para todos os APAIs, eu digo o que, o Levino me ajuda, os APAianos, isso, você me corrija, por favor, tá, hoje o Levino está aqui conosco aqui, você me corrija, por favor. Falasse para a gente, para todos os APAianos que estão em casa, sobre esse grande evento que acontece agora no final de semana, dia 12, que nós queremos também estar sendo parceiro e poder estar durante a semana colocando em nossa grade essa chamada, vamos fazer uma outra chamada daqui a pouquinho, vocês vão estar acompanhando também no Facebook, uma chamada especial desse grande encontro, e você, por favor, fique à vontade, Sandro. Muito obrigado, Vicente, com muita satisfação, que a gente agradece, primeiramente pelo apoio e pelo espaço concedido para que a gente possa divulgar os eventos que são promovidos pela APAI de Ubar. Como você disse anteriormente, a APAI já há 43 anos presta relevantes serviços para a nossa comunidade de Ubar, não só para os alunos da APAI de Ubar, mas também para alunos de outras cidades vizinhas que são atendidos por nós aqui. E para que isso continue acontecendo, a APAI precisa de realizar eventos frequentemente. Então nós temos já a tradicional feijoada, que já há mais de 30 anos que a APAI realiza, e na gestão da companheira Regina Gravina, ela lançou esse projeto, que é o Encontro de Violas e Violeiros, que além de valorizar a cultura da Viola Caipira, seria uma oportunidade que nós tínhamos de incrementar as oficinas profissionalizantes que nós temos na APAI. Lá nós temos diversas oficinas profissionalizantes na APAI Rural. Primeiramente, eu gostaria de explicar que a APAI é uma mesma entidade que se divide em dois atendimentos. Nós temos a APAI Cidade, que atende crianças de 0 a 14 anos, e a APAI Rural, que atende de 15 até a idade, nós temos alunos idosos lá. E então, na APAI Rural, são desenvolvidas atividades, são oficinas profissionalizantes que os jovens, os nossos jovens e adultos, aprendem uma atividade para serem inseridos no mercado de trabalho. Então, é um trabalho muito legal, muito bonito, aproximadamente, nós estamos com quase 200 jovens e adultos na APAI Rural. Lá nós temos diversas oficinas, temos oficinas de trabalhos manuais, papel reciclado, culinária, montagem de kit para a indústria imovilheira, oficinas de lar e cozinha, onde eles aprendem a fazer queijo, bolo, doce. Então, assim, tem essas oficinas, para que a gente mantenha essas oficinas, a ideia da nossa companheira e ex-presidente da APAI Regina Gravina de promover o encontro de violas e violeiros. Então, foi com esse objetivo, que foi lançado há oito anos atrás, nós iremos para o oitavo encontro, esse momento, mais um evento com a marca da APAI, que é realizado na APAI Rural, a gente faz um cenário muito bonito, com a participação dos nossos colaboradores, dos voluntários. Então, lá a gente realiza esse encontro com vários músicos, já participaram, e desde o início nós temos o Pereira da Viola, que a gente chama de padrinho do nosso evento. Então, ele está sempre conosco, esse ano vai estar conosco também. Então, é um momento, assim, de encontro com os amigos, um momento de descontração, para quem gosta de uma boa moda de viola, para quem gosta de estar em um ambiente agradável, em um ambiente legal. Então, é uma oportunidade que a gente tem. E nós viemos aqui divulgar, aproveitar do seu espaço... Claro, à vontade. Para poder divulgar mais esse evento promovido pela APAI de Ubar. Bom, a APAI, ela foi fundada em março, março de 1972, até então, isso há 43 anos atrás, pelo Sr. Fernando Mota. Isso, do seu pai, Fernando Mota, que ficou durante... Quantos anos que ele ficou, assim, à frente da APAI, depois do Sr. Fernando Mota, tivemos o Sr. Norto? O Sr. Norto foi que sucedeu o Sr. Fernando Mota. E depois do Norto, foi a Regina, e depois da Regina, no caso, você tomou posse, depois da Regina, já está já, há pouco mais de cinco anos à frente. Então, ok, nós estamos há 43 anos, numa fundação, voltando a esse assunto, com o seu pai e o Sr. Fernando, e ao longo desse tempo todo, a APAI vem com dificuldade, com aperto, porque a gente sabe que toda entidade tem suas dificuldades. O Sr. Fernando passou por várias dificuldades, mas que, mesmo assim, superou todas elas, o Sr. Norto, a mesma coisa, e a Regina, e agora você, dando sequência a um trabalho começado pelo seu pai, não é isso, Sérgio? Isso. Inicialmente, a APAI foi fundada por duas pessoas, por dois pais de crianças com deficiência, que era o Sr. José Champanhar e o meu pai, o Sr. Fernando Mota. Então, o primeiro presidente da APAI foi o Sr. José Champanhar, que presidiu a entidade por aproximadamente sete anos. Sim. Em seguida, o meu pai assumiu a presidência, ficou aproximadamente 33 anos, 30 anos na frente da APAI, aproximadamente isso. Em seguida, com o falecimento do meu pai, foi o Norton, e depois a Regina, foi eleita presidente, a Regina Gavine, e em seguida, após a Regina, eu me elegi presidente da APAI, estou já no quinto ano de mandato, encerro o meu mandato como presidente da APAI no próximo ano, em 2016. Como você disse anteriormente, desde o início foi muito difícil, principalmente porque não se tinha na região uma escola especializada em atendimento para pessoas com deficiência. Então, o próprio nome, a APAI, já sintetiza que é uma associação de pais e amigos dos excepcionais. Então, ela foi, só foi possível graças à associação, e graças a esse grupo de pessoas, de pais, de pessoas com deficiência, que viram que na comunidade UBAR não tinha um espaço para atendimento de seus filhos, as escolas não eram preparadas, e eles viram a necessidade de abrir, de montar uma escola especializada para o atendimento de seus filhos. Então, foi feito assim, em 1972, a APAI de UBAR é uma das mais antigas do estado de Minas Gerais, com muitas dificuldades iniciais, mas, ao longo do trabalho e ao longo desse tempo todo, a comunidade foi apoiando, as indústrias apoiando, principalmente a comunidade ubaense sempre abraçou a ideia da APAI, confia muito no trabalho que é desenvolvido pela APAI. Então, a gente tem caminhado, ao longo desses anos todos, com muitas dificuldades, mas a gente tem mais motivos para agradecer e para comemorar essa nossa trajetória aqui em UBAR. A APAI UBAR, ela atende quantas crianças de UBAR? Você disse que ela atende tanto UBAR como cidades vizinhas também, mas hoje são quantos alunos lá na APAI? São aproximadamente 500 pessoas são atendidas diariamente na APAI de UBAR. A grande maioria é de UBAR mesmo. De UBAR e da zona rural. Zona rural. Porque nós atendemos também a cidade de Rodeiro e a cidade de Guidoval, que são as duas cidades próximas que não têm APAI. Mas já em Tocantins tem APAI, de Vinesia tem APAI, de Escônia do Rio Branco tem, cidades próximas, Bras Pires tem APAI, Senador Firmino tem APAI. Então as cidades circunvizinhas de UBAR, hoje já tem APAI. Antes eram atendidas todas aqui na nossa cidade. E a gente vê que a responsabilidade desse atendimento é de cada município. Então o gestor do município tem de saber que na comunidade dele, na cidade dele tem essa demanda, tem crianças com deficiência, precisam desse atendimento. São crianças com deficiência ou crianças especiais? Em que sentido são especiais? Então, o público da APAI, Vicente, são pessoas com deficiência intelectual, com coeficiente intelectual abaixo do que é considerado normal. E, além da deficiência intelectual, alguma outra deficiência associada. Por exemplo, uma pessoa que tem a deficiência intelectual, mas que tem a deficiência física também. Então é um público atendido pela APAI. Pessoa com deficiência intelectual, mas também tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, também é um público para ser atendido pela APAI. Os deficientes físicos, os deficientes auditivos, eles têm as suas entidades que os atendem. E a APAI aumentou a demanda de um público agora que é atendendo as crianças com autismo, que é uma síndrome também que nós não podemos classificar como deficiência intelectual, mas nós nos especializamos para atender essas crianças. Ok. Bom, voltando aqui, Sandra. Então, dia 12, o encontro marcado, dia 12 agora de setembro, sábado, 21 horas, você. Você é convidado a participar deste grande encontro. Este oitavo encontro de violas e violeiros, que vai contar com a participação do Pereira da Viola e Banda, não é isso? Isso. E também do Tal Brasil e Banda. Este ano vocês melhoraram mais a programação este ano, não foi? Deu uma mexida para melhor. Isso. O Pereira, como eu falei anteriormente, é o padrinho do evento e vem todo ano. E quando não vem, o público reclama, nós gostamos do Pereira, queremos o Pereira. E o Pereira, ele faz uma integração com o público, ele brinca muito, e além dele ter uma voz e um desempenho no palco que é formidável. Então, ele, como padrinho do nosso evento, este ano ele vem com a banda, ele está lançando, fazendo o lançamento do DVD dele com o nome Excelente Maravia, que é um bordão que ele usa em todos os shows. Isso aqui está ficando Excelente Maravia. Ele fala sempre assim. E o Tal já veio conosco num dos encontros, está voltando, está voltando com um show novo e está trazendo um sanfoneiro e depois vai ter um forrozão lá no final. Que é esse show, é o pé no forró, né? É com o pé do forró. Exatamente. Muito bem. Então, você que ainda não adquiriu a sua mesa, você pode ligar para maiores informações no 3532-2859. Também pode falar com a Sônia Barros, que também é colaboradora, no 9967-1061, não é isso? E para mesas. Tanto para mesas, só mesa no caso, não é, Osano? É, inicialmente a gente vende as mesas, mas assim, eventualmente alguma pessoa queira, não compôs a mesa toda, tem três pessoas, mas quer comprar um separadamente para uma pessoa, a gente consegue encaixar. Pois é. Todo ano é um grande sucesso e esse ano não será diferente. Portanto, participe, adquirem a sua mesa repetindo o telefone para a maior das informações 3532-2859 e você vai saber todas as informações para esse grande encontro, esse oitavo encontro de violas e violeiros que acontece na APAI Rural. E toda essa renda, ela será, toda ou parte dela destinada? Não, toda a renda, toda a renda deste evento será destinada para as oficinas profissionalizantes lá na APAI Rural. Então, toda a renda, como disse bem o Sandro, destinada aos eventos da APAI Rural, né? Sim. Então, participe, porque a sua participação é muito importante. Ô Sandro, eu acho que nós falamos tudo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, muito ao nosso Fala Cidade, deixar a você, ao Levindo, obrigado por ter vindo conosco aqui, tá bom? E deixar sempre a nossa TV pela internet, que vem a cada dia crescendo mais e mais, deixar o elemento, fique à vontade, qualquer outro tipo de campanha, tá? Fique à vontade para poder, a gente está aqui divulgando com antecedência, para poder fazer, ajudar, fazer com que as coisas também, um soma daqui, outro soma ali, cada um ajudando, as coisas tendem a crescer. E nós queremos ser parceiro também, sem custo algum, o Levindo, vai ter custo? Não, é custo zero, a gente está aqui para ajudar, ainda mais pela causa que é, estamos aqui para ajudar, tá certo? E fique à vontade, sempre que precisar, por favor, nos coloque lá e nós vamos estar sempre com vocês lá, tá bom? É só ligar, é só entrar em contato com a gente, o Levindo tem todo o nosso contato, tá bom? Deixar agora aqui a câmera, para que você possa fazer as suas considerações finais, algum agradecimento que você queira fazer, fique à vontade. Vicente, eu agradeço novamente pelo espaço concedido, a importância da imprensa da nossa cidade na divulgação dos eventos que são realizados pela APAE, sem a divulgação de vocês, nada disso seria possível. Então, aqui eu deixo o meu agradecimento e um forte abraço com votos de sucesso pelo seu programa. E reafirmar o nosso convite à comunidade, para que participe conosco, que nos ajude, a comunidade UBA sempre nos ajuda, isso para a gente é um motivo de muita alegria, mas participem novamente, quem ainda não foi, procure, compareça no nosso evento, tem certeza que vai ficar muito feliz, vai gostar muito. É uma forma de nos ajudar, em troca nós vamos oferecer uma noite muito gostosa, descontraída, e que tem certeza que as pessoas que puderem ir ficarão satisfeitas. Muito obrigado. Ok. Sando, um grande abraço, um grande abraço, obrigado pela participação, tá bom? Obrigado. Obrigado. Minha gente, e nós vamos ficando por aqui. A gente volta em outro Fala Cidade. E não perca nesta quarta-feira a estreia do programa Vitrine, com Adriana Jacó, aqui pela sua Web TV Minas. Um jeito novo de ver TV. A todos, um grande abraço, muito obrigado e até o próximo Fala Cidade. Tchau. 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 Tchau.